Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quinta-feira é com a apresentação do Duvas Messê em Campo Grande. A tão aguardada apresentação musical do Duvas Messê acontece nesta quinta-feira, 7, na Praça dos Imigrantes. O evento precisou ser remarcado devido às fortes chuvas, mas com previsão de céu limpo, os músicos campograndenses finalmente sobem ao palco da Quinta Cultural, organizada pela Prefeitura de Campo Grande. O show do casal Ana Maria Schneider e Pedro Fattori, formado em 2018, traz uma proposta de mesclar diferentes estilos regionais brasileiros com elementos instrumentais de músicas consideradas globalizadas, resultando no que o Du apelidou de forró que é alternativo e prometem muita interatividade. As canções remetem a gêneros como forró, chote, baião, frevo, MPB e samba, sem deixar de lado as raízes da cultura sumatogrossense e a influência dos nossos irmãos paraguaios, com a presença também da polca. Ainda que priorizem atualmente o lançamento de suas canções autorais em plataformas de streaming e a gravação de seu primeiro álbum, Ana e Pedro não abrem mão do aspecto nômade da carreira, e se dedicam também a expor sua arte pelas ruas, a bordo do motorhome apelidado de Vamec. Os dois já se apresentaram em 14 estados brasileiros e voltaram recentemente de uma turnê de três meses pela região nordeste. Para a apresentação na Praça dos Imigrantes, o casal pretende trazer uma experiência diferente, com um momento de microfone aberto, em que o público poderá subir ao palco e cantar com os músicos. Serviço Duvas Messer se apresenta hoje, às 20h, na Quinta Cultural. O show ocorre na Praça dos Imigrantes, localizada na esquina, entre as ruas Rui Barbosa e Joaquim Murtinho. A entrada é gratuita. O post quinta-feira é com a apresentação do Duvas Messer em Campo Grande, apareceu primeiro em Diário Digital.